Hoje estou aqui no Museu de Imigração. Meu nome é Duchele Manza Kinkane, sou da República Democrática do Congo, sou artista plástica e formado na Academia de Belazar de Kinshasa. E hoje o motivo de eu estar aqui é falando sobre a nossa cultura africana, que é o tecido. E a maioria das pessoas usam esse tecido sem saber que atrás desses tecidos tem um significado, tem um motivo e tudo isso. E vamos falar já sobre isso. O tecido é nossa cultura africana, que vem do termo Lantin, que a gente chama de liputa, paneus. E outra circunstância é chamado também tecido estampado. E a maioria das vezes a gente está perdendo essa cultura através da moda, a evolução da moda. Digamos que tem calça jeans, tudo isso. Mas isso tudo, graças a nossas culturas ancestrais, isso sempre volta. Tipo, no casamento, nos velórios, tudo isso. E no casamento, é a primeira coisa que a mãe da noiva pede como presente. E através disso tem vários tipos de design que estão atrás. Tem o meu marido decapaz, que era para honrar os maridos. É um design de boca, com dois pontos, tipo nariz. E tem outro que a gente chama também, né? Que é o Se você sai, eu saio. Era aí, era para desafiar os maridos. Era um design do que a gente chama aqui gaivota, né? Outro fechada e outro solta. Quer dizer, se você sai, eu saio. Se você não sai, eu também não saio. E hoje vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui que eu chamo de meu carrinho de bebê. Por que meu carrinho de bebê? Porque através desse tecido aqui, que a minha mãe me transportava com isso nas costas e fazia tudo com isso. A gente sabe muito bem que a África é um continente, entre aspas, pobre. E eu sou do Congo, um país mais rico do mundo, mas onde a população é mais pobre do mundo ao mesmo tempo. E a minha mãe e os meus pais não tinham dinheiro para comprar carrinho de bebê para mim. E esse tecido aqui foi meu carrinho de bebê. Então, por isso, eu sempre, quando faço essa oficina, eu sempre volto onde tudo começou. Porque através desse tecido é a esforça daquela mãe guerreira, que eu sou essa pessoa hoje que está falando na frente de você. E vamos fazer esse aqui. E para fazer esse tecido aqui, vamos fazer, vamos usar, né? Que são os guaches. Vamos usar o pincel. E régua também. E esse forminho de gelo que a gente vai usar como paleta. E aqui eu já fiz os esboços de tudo. Aí só vamos começar nossa oficina sem esquecer. Temos que ter um pano para poder limpar nossos pincel e água para diluir o guache, que é a tinta que vamos usar. Para fazer primeiro, antes de falar em tudo, essas tintas guache, qualquer mistura que você vai fazer para realizar esse tipo de design, tem que colocar um pouquinho de branco. E aquele branco serve, tipo, para dar uma camada a mais na tinta que a gente vai usar. Que é a tinta à base de água, né? E para poder secar um pouquinho mais rápido. E vamos começar a amarela. Por que eu coloco amarela? Porque amarela é uma das cores que está na nossa bandeira. E as pessoas que não sabem, que não conhecem o como, o como é um país da África, que fica na região central da África. É um país rico, infelizmente. Graças às nossas riquezas, a minha população sofre. E cada ano, cada mês, tem guerra onde as mães mulheres e crianças são exploradas sexualmente e trabalham escravos. Por que isso? Para poder usar ou roubar nossos materiais, que fazem parte da nossa tecnologia de hoje. que são o celular que a gente usa, os computadores e até os carros elétricos. Eles estão aproveitando isso para causar essas guerras e para roubar essa matéria-prima que é o coltão. Não sei aqui em português se fala, se é o mesmo nome, mas para a gente é o coltão. Então vamos lá. Como eu falei, eu coloquei primeiro a tinta amarela e um pouquinho de branco. e aí vou começar. Essa parte aqui que eu vou fazer a parte de amarela nessas bordas aqui ó. Essa aqui é nessa aqui que vai ficar nossa cor amarela, que é nossa riqueza. E aí estou aplicando a tinta. Essa parte foi. Podemos fazer isso também, essa parte aqui. Lembrando que as medidas que nós pegamos aqui, é um papel que a gente está usando. É o papel sulfite de formato A3. E aqui pegamos um centímetro e meio, um centímetro e meio para fazer essa borda aqui ó. E aí se vocês verem bem, até os designs do esboço que eu estou usando, eu fiz algumas medidas para chegar no resultado final como esse aqui. Vamos lá. Então, está aqui. Já terminou essa parte amarela aqui. Aí é a mesma coisa que vamos fazer agora. Vamos pegar tinta vermelha com um pouquinho de branco. De novo. E tomem cuidado para não colocar muito de branco para não ficar rosa. E o pincel que eu estou usando é o pincel número 8. Vou fazer aqui a minha mistura. Está vendo? Olha. Ficou meio rosa. Aí vou colocar de novo um pouquinho de vermelha. E agora ficou na tonalidade que eu queria. E aí vamos aplicar nessas partes aqui ó. Nessas quatro, nessas quatro partes. E também a maioria das pessoas sempre perguntam. Por que você escolheu o Brasil e por que você saiu da sua cidade para chegar aqui? Então, eu sempre respondo, né? Ninguém gosta de deixar sua casa e morar em outro lugar do mundo sem ter um motivo. E o meu motivo daqui é porque eu sofri uma perseguição, né? E eu não sabia onde eu estava indo. Porque teve a ajuda, né? De um amigo, do meu tio, que trabalhava no aeroporto. Eu tive que fugir da cidade onde eu nasci, que é o Kitsaça, né? Que fica na República Democrática do Congo. Eu fui para Lubumbaxi. E mesmo aí, eu estava meio seguro. Porque nós todos sabemos a situação do nosso país. Longe da família, sem poder ajudar de ninguém. E onde eu estava, eu passei uns momentos piores da minha vida. Aí, não tive outra escolha. Ao invés de sair. Aí, eu saí, fui para Angola. Onde eu morri três anos em Angola. E como eu tinha uma coisa, né? Que é a minha arte. Eu tinha que fazer uma coisa para me sustentar. Graças a um amigo, que é artista também, Azuray. A gente conseguiu junto um projeto da marca do refrigerante, que era Sprite. E esse projeto era para a gente reformular os quadros do basquete. Porque lá, eles que eram patrocinadores oficial de uma competição, na verdade, de basquetebol. E foi assim que eu comecei a mostrar a minha arte, até escolher o Brasil. Porque eu já gostava do Brasil vendo as novelas e tudo isso. Isso que me puxou. Aí, como nós todos sabemos, quando eu cheguei aqui, eu tinha que recomeçar tudo de zero. E isso, eu precisava de um trabalho. E o trabalho, eu trabalhei como auxiliar de limpeza. Foi o meu primeiro trabalho. E meu segundo trabalho, eu trabalhei como ajudante de diversos serviços. mesmo assim, tendo o conhecimento que eu tenho, não tinha como chegar e trabalhar na área. Aí, surge uma oportunidade de uma ONG de fazer um curso. e o curso era do empreendedorismo cultural. E lá, a gente, no curso, tinha que montar um projeto. E o meu projeto foi exatamente esse aqui. Aquilo que a gente está fazendo hoje. Essa oficina inspirada sobre o desenho dos tecidos africanos. Vocês podem ver, é só deixar secar um pouquinho e fazer a segunda camada. Porque é a tinta guache. Em tinta guache, é isso que acontece. Tem que esperar secar um pouquinho e fazer outra camada. Aí, vamos entrar na terceira parte, que vamos pintar essas partes aqui. Que eu pintei de cor laranja meio fraco. E para fazer laranja, é só colocar um pouquinho de amarela. E um pouquinho de vermelha. Lembrando, todas as misturas que temos que fazer, sempre temos que colocar um pouquinho de branco. É muito usado a tinta, o acorde azul marinho. Isso sempre, em vários, em vários designs, sempre tem azul marinho. E um monte de pessoas até confundem isso com a preta. Só que a maioria das vezes é azul marinho que usaram lá. E essa aqui, no meu caso, estou usando exatamente as cores do meu país. Da bandeira do meu país. Que é vermelha, amarela e azul. E esse laranja só estou colocando para, tipo, acrescentar uma cor diferente. E lembrando, azul marinho é esse aqui que eu coloquei para fazer os detalhes. Então, enquanto esses aqui estão secando, podemos fazer ou aplicar a segunda camada. das tintas. Então, tem vez que o pincel fica nesse jeito aqui, para não sujar a mão, tem que ter um pano para poder limpar algumas vezes o pincel. Isso. Feito. Sempre lembrando também, a tinta guache tem vezes que fica um pouquinho grosso. E para diluir, por isso sempre tem que ter água. Coloca o pincel na água e coloca na tinta e faz mistura. E aí E em relação ao lado, em relação aos tecidos, que são os designs, tem outros desenhos também que eram para desafiar, um tipo de desafio dos rivais, que era um desenho do cavalo, o outro estava correndo, e o outro estava parado. Quer dizer que eu corro mais que você. Então, tudo que você pode tentar fazer, eu sempre estou adiante. A gente pegou um pouquinho de azul. Aí, nessa vez, a gente não vai colocar branco. A gente vai colocar um pouquinho de tinta preta. E vamos misturar, né? para fazer esse zoom marinho que eu falei para vocês. E vou aplicar aqui para esses pequenos detalhes. aqui, ó. É só colocar aqui. Para poder fazer a separação das tintas e algumas diferenças no nosso trabalho. está vendo? Isso que é o fundamento do design dos tecidos africanos. já mostra outra cara do nosso trabalho e dos tecidos em si. Essa aqui já deu uma cara nova no nosso trabalho. E é a mesma coisa que eu falei. Temos outra possibilidade nessa aqui também para fazer a segunda camada. Pronto. Aqui também é a mesma coisa. Então, esse processo que nós fizemos aqui, é a oficina do design dos tecidos africanos. e fizemos um design do tecido que eu chamo de meu caro de bebê. Para todos que querem me seguir, é só entrar lá no meu Instagram. E vão ter outros trabalhos lá que eu faço. Além desse aqui, eu faço também os quadros e os retratos, que seja no lápis de carvão, que seja colorido. Tudo está lá no meu Instagram. É só acompanhar lá. Tchau, tchau.